Boa semana, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez no canal da Igreja do Unaspe, Engenheiro Coelho e também no canal Escola Sabatina Oficial para estudarmos um novo tema nesta nova semana e olha como passou rápido, já estamos aqui na oitava semana estudando sobre vida, morte e eternidade e como você sabe bem também, este trimestre nós estamos em parceria, a Igreja do Unaspe, Engenheiro Coelho com a Divisão Sul-Americana, o canal Escola Sabatina Oficial e também com a Faculdade de Teologia ou o Seminário de Teologia aqui do Unaspe e os professores do seminário é quem tem estado com a gente aqui e nós trazemos sempre um convidado especial para poder compartilhar com você o conteúdo da semana sempre lembrando que é um comentário para enriquecer a sua lição da Escola Sabatina o seu guia de estudos que você tem, que você marca, que você lê é complementado aí o conhecimento pelos nossos professores e na semana passada nós tivemos conosco aqui o pastor Carlos Olivares e ele está novamente com a gente nesta semana porque a gente continua num desdobramento da lição 7 porque nós falamos na lição 7 sobre a ressurreição de Jesus um foco ali no Novo Testamento e esta semana a lição 8 tem como título mais uma vez aí também agora a esperança do Novo Testamento então nós continuamos falando do Novo Testamento e nada como ter com a gente aqui o professor de Novo Testamento da nossa faculdade de teologia pastor Carlos Olivares ele é chileno, já falamos aqui semana passada antes de estar aqui conosco ele estava na Bolívia dando aulas ele é professor de grego bíblico ele também leciona disciplinas ligadas ao Novo Testamento exegés, epístolas paulinas, epístolas gerais exegésio do evangelho de João enfim, pastor Carlos Olivares ele é dessa área do Novo Testamento e aliás, como a gente vê sempre aí a briga entre aqueles que são do antigo e do novo uma brincadeira não existiria novo se não fosse o antigo mas não entenderíamos o antigo completamente se não fosse o novo não é pastor Carlos Olivares? obrigado por estar conosco mais uma vez mais esta semana e agora falando sobre a esperança que encontramos no Antigo Testamento seja bem-vindo no Novo Testamento, aliás, né? Novo Testamento muito obrigado pastor Júlio sempre uma alegria estar aqui com vocês com nossos amigos e amigas vai ser um privilégio e uma alegria poder estudar a Bíblia com vocês obrigado pastor Carlos Olivares e lembrando, pra você que nos acompanha aqui no canal da Igreja do Naspe ou no Escola Sabatina Oficial por favor, se inscreva nesse canal mas não só se inscreva ative as notificações clique ali no sininho marcando a opção todas deixe o seu like faça um comentário também e compartilhe este link levando o conhecimento da Bíblia para as pessoas que você conhece se você quiser acompanhar o nosso estudo você sabe que você tem o guia de estudos gratuito no site mais.ctb.com.br barra lição-adultos como você vê na sua tela mas também você tem acesso ao aplicativo Escola Sabatina você pode baixar no Android, no iOS e você se cadastra gratuitamente você tem acesso à versão Lite da Escola Sabatina então a edição da Escola Sabatina na versão Lite é gratuito ali no aplicativo Escola Sabatina fornecido pela nossa querida Casa Publicadora Brasileira a CPB e falando em CPB se você não quer ter o conteúdo digital mas você quer o conteúdo físico se você quer adquirir o nosso guia de estudos onde você pode escrever marcar, sublinhar você pode adquirir através da nossa CPB Livraria aqui no campus do Engenheiro Coelho você tem o WhatsApp 19-98165-0008 ou você tem o e-mail unasp.ctb.com.br você pode ali gratuitamente abrir ligar neste número e ter acesso ao conteúdo gratuito aliás, o frete é gratuito você não paga frete eles vão mandar para você assinatura para qualquer lugar do Brasil você pode ter acesso ao guia deste trimestre ainda ou se você também desejar do ano todinho que vem você já pode fazer a sua assinatura também e como eu disse está conosco aqui o pastor Carlos Olivares porque este trimestre está falando sobre vida, morte e ressurreição mas hoje o tema específico desta semana é a esperança do novo testamento e como você bem sabe todas as semanas nós temos um guia um verso para memorizar que é o nosso norte e eu quero te convidar para ler comigo esta semana o nosso verso para memorizar que está lá em 1ª João na 1ª Epístola de João no capítulo 5 versos 11 e 12 1ª Epístola de João você encontra lá no finzinho da Bíblia quase se encontrando com o livro do Apocalipse 1ª João capítulo 5 versos 11 e 12 nós temos o nosso verso para memorizar que você vai poder também visualizar na sua tela e compartilhar conosco a leitura então 1ª João capítulo 5 versos 11 e 12 acompanhe comigo a leitura que aparece para você aí vamos ler juntos aqui está escrito assim é o nosso verso para memorizar aquele que dá o norte ao nosso estudo está escrito e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida 1ª João capítulo 5 versos 11 e 12 você sabe que com exceção de Lucas que é o único não judeu a ter escrito um livro da Bíblia na verdade foram dois mas todos os outros autores da Bíblia eles eram judeus e mesmo que tenham escrito em grego o pensamento por trás da mentalidade de cada um deles do escrito era judeu era uma mentalidade hebraica judia hebraica então nós encontramos no Novo Testamento uma perspectiva uma mentalidade hebraica integral apesar de que o pastor Carlos Olivares vai poder falar disso muitos professores e estudiosos do Novo Testamento eu menciono o pastor Carlos Olivares eu tive aulas com o doutor Wilson Parosky também com o doutor Milton Torres pessoas que são especialistas na língua grega e no Novo Testamento dizem que há um pouquinho de mentalidade também grega ali o pastor Olivares vai poder explorar isso mas fato é que nós temos convicção de que a vida ela só é dada àqueles que tem o filho o filho de Deus e agora começando pastor Olivares eu já comecei te provocando aí não é? porque é legal isso né? trazer aqui essas provocações que a gente consegue extrair aí algumas opiniões diferentes eu gosto muito quando tem pessoas aqui de áreas específicas para fazer essas provocações eu quero começar lhe perguntando pastor a lição vem falando aqui sobre um pouco um pouco sobre um historiador grego Heródoto o senhor vai poder comentar um pouco sobre isso mas o meu foco estaria aqui no questionamento sobre Paulo porque segundo ele segundo o apóstolo Paulo se não há ressurreição de Cristo tema que nós falamos semana passada ou ressurreição crença na nossa própria ressurreição não há esperança se não há crença no advento ou seja na segunda vinda de Jesus também não há esperança mas pastor Olivares desde que eu estou na igreja há mais de dez anos eu tenho mais de vinte anos aliás eu tenho ouvido que Jesus vai voltar já são dois mil anos desde que Jesus disse eu virei outra vez como podemos ter certeza que essa esperança ainda é válida para os nossos dias e como podemos olhando para o novo testamento a forma como ele foi escrito a linguagem a maneira que ele foi escrito deixado para nós como isso pode nos dar a convicção de que essa não é uma mera história da carochinha mas antes do senhor responder eu quero neste momento fazer uma oração vamos orar eterno Deus pedimos as bênçãos sobre nós pastor Olivares e quem nos assiste em nome de Jesus amém pensando nas suas perguntas em primeiro lugar temos que pensar que dentro do novo testamento a grande esperança é a esperança da parousia é dizer a esperança da segunda vinda porém a esperança da segunda vinda está baseada também em outra esperança que é a esperança da ressurreição de Jesus Cristo é dizer assim como Jesus veio Jesus citou ascendeu o céu ascendeu o céu e ele vai voltar do céu essa é a grande esperança agora quando nós pensamos em primeiro lugar o fato de porque a ressurreição é a grande esperança a gente tem que pensar no seguinte porque como nós falamos a semana passada a grande a ressurreição que dá sentido a qualquer tipo de ressurreição e dá sentido a nossa vida a esperança da vida eterna é a ressurreição de Jesus Cristo o qual significa que essa é a chave porque ele tem a chave essa é a chave contra a morte a chave contra qualquer tipo de situação negativa da vida então o que significa isso em termos práticos que sem ressurreição não podemos ter segunda vinda então o primeiro me parece que a lição está apontando nessa direção para falar da segunda vinda a primeira coisa que temos que falar é da ressurreição de Jesus Cristo que é uma questão real e verdadeira então a primeira coisa seria ir para o Novo Testamento e pensar em Paulo interessante Paulo porque Paulo pastor Júlio é como você e eu como nossos amigos e amigas em que sentido ele não foi discípulo de Jesus Cristo quer dizer que ele não foi uma testemunha direta vamos falar assim entre aspas porque Paulo vai dizer que ele foi mas foi como nascido fora de tempo ok fora de tempo quer dizer que ele é parte desse grupo que está testemunhando que Jesus Cristo morreu ressuscitou e por essa essa razão histórica verdadeira onde ele é parte dessa testemunha nossa fé não é vazia não é vã é uma questão baseada num evento real histórico então quando nós vamos para o capítulo 15 de Coríntios só para uma visão geral a gente vai por exemplo ver o verso 3 e 4 que fala que o primeiro que vai testemunhar de tudo o que aconteceu tanto da ressurreição como a morte são as escrituras então se nós queremos ter uma fé viva e que nossa esperança seja uma esperança real nossa esperança tem que ser bíblica é dizer estar baseada no texto bíblico segunda coisa ele vai mencionar algumas pessoas Cefa que é Pedro uma pessoa importante depois os 12 que seria nos 11 porque Judas se suicidou a verdade mas é um número completo porque Paulo está agindo de um jeito retórico dizer está tentando convencer sua audiência com elementos chaves dentro da história da salvação e depois ele vai falar de 500 irmãos depois de Tiago e outros apóstolos provavelmente também então um grupo assim grande sabe um grupo enorme quer dizer que a esperança dele não é uma esperança vazia depois vai dizer por último depois de todos fui eu e aí vai mencionar seu nome que é o último dos apóstolos nasceu fora de tempo é o menor de todos mas ainda assim trabalha mais que ele isso é interessante com Paulo Paulo fala olha posso ser o último mas trabalho ainda mais que eles isso foi interessante porque depois ele chegou a ser conhecido mais que os outros e isso essa seria a introdução que ele vai fazer para quê? para chegar por exemplo ao verso 12 diz ora se se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentro dos mortos como algum de vocês afirma que não há ressurreição dos mortos e se não há ressurreição dos mortos então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou vai a nossa pregação tem algum efeito isso na nossa vida tem verso 19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos as pessoas mais infelizes deste mundo já pensou disso? nossa o que quer dizer que nossa esperança para a parousia segunda vinda está em primeiro lugar na ressurreição de Jesus Cristo se não a gente pode fazer qualquer coisa tanto faz o que você faz tanto assim que capítulo 15 verso 32 Paulo vai dizer no final se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos porque amanhã morreremos é dizer qual é o sentido de tudo vamos viver como se não existisse Deus como se não existisse esperança então a esperança Júlio é essencial agora um detalhe interessante só para pensar você falava de Herodotus Herodotus onde ele registra algumas tradições de alguns povos que eles começavam já a chorar quando o menino nascia e sabe que essa percepção é uma percepção ainda moderna é chamada de nihilismo ainda que tem filósofos também que falam sobre isso eles falam para que celebrar um aniversário comemorar um aniversário de nascimento quando você na verdade está ficando mais perto ainda da morte isso é uma visão muito negativa da vida mas tem algo de verdade algo de verdade a única solução para que essa verdade não seja uma verdade tola vazia é a ressurreição de Jesus Cristo porque na ressurreição de Jesus Cristo nós sabemos que chegará o momento onde ele vai voltar e etc então primeiro elemento segunda coisa da sua pergunta você perguntou olha isso é verdade pastor Júlio sabe eu conheci o evangelho já adulto já era uma pessoa que conheceu o evangelho e aceitou a parousia fui um adventista desde o começo sabe aos 20 anos e a primeira coisa que eu escutei na igreja naquele dia que eu me sentei para escutar meu primeiro sermão sabe o que foi? foi sobre a segunda vinda e eles falavam Jesus está voltando isso foi já muito tempo foi no século passado já pensou no século passado e essa esperança poderia ser uma esperança dizer olha olha o que está dizendo o pastor está dizendo que quando ele conheceu antes do final do século antes deste século que estamos vivendo já as pessoas falavam que Jesus ia voltar e Jesus não voltou daí onde está o grande detalhe porque a esperança significa finalmente algo que eu estou aguardando porque eu sei que tem uma base de algo que já aconteceu então Paulo vai dizer olha para acreditar na segunda vinda você acredita na ressurreição para acreditar na ressurreição eu vou te dizer eu vi aquilo também eu vi o Cristo é ressuscitado então os discípulos tem 500 pessoas e tem nas escrituras olha ali tem nas escrituras então se Jesus entre aspas entre aspas está demorado está demorando não é simplesmente por uma questão de como as noivas né que se demoram no casamento porque querem fazer sofrer o noivo sei lá ou porque estão preocupados de fazer alguma coisa é proposital não na verdade com Cristo é proposital no sentido que ele quer que nós que todo mundo se arrependa para salvar mais pessoas ainda então esse esse atraso é um atraso interessante porque quando você a gente vai para o novo testamento especialmente eu recomendo ir para o capítulo 24 25 de Mateus você vai notar que Jesus está dizendo em todas as parábolas pequenas que ele vai mencionar em cada uma delas que tanto o noivo demorou tanto o dono dos escravos demorou em todas essas parábolas ele está dizendo eu vou voltar não no momento que você achar que é o melhor mas no momento que eu achar que é o melhor então quer dizer que em resumo nós temos que pensar que nossa esperança continua viva porque Jesus se ressuscitou e como essa promessa foi cumprida a promessa da segunda vinda também vai ser cumprida bem para você que nos acompanha perceba o pastor Olivares ele usou aqui o argumento talvez um dos mais fortes se todas as outras promessas de Deus se cumpriram por que essa falharia então podemos acreditar que Cristo em breve vai voltar agora pastor quando nós lemos João capítulo 6 Jesus associa a dádiva da vida eterna com a ressurreição final dos justos ali não é? ele citando ali João 6 de 22 a 59 como que como que é essa associação que uma coisa tem a ver com a outra e já complementando quando a gente vai para Tessalonicenses Paulo ele parece tentar corrigir um equívoco um erro de muitos que conheciam essa mensagem que o senhor citou porém estavam desesperados com algumas situações de morte de perda comenta para nós um pouco então essa relação que Jesus faz da vida eterna com a ressurreição dos justos e como Paulo ele parece corrigir o foco daqueles que conheciam mas não praticavam não viviam essa esperança quando nós pensamos né no discurso de Jesus Cristo que você mencionou no capítulo 14 do evangelho de João é um contexto até interessante sabe ele está se despedindo dos discípulos eles ainda não entendem muito tanto assim que as perguntas tem que ver assim nos mostra Deus e depois Jesus vai dizer mas eu tive tanto tempo com vocês vocês não conhecem o caminho a Deus é um diálogo que ele tem com seus discípulos discípulos que muitas vezes são lentos sabe para entender algumas coisas então Jesus falando sobre essa tristeza isso é lindo da passagem ele fala que ele tem que partir porque ele vai partir para preparar um lugar melhor para eles e desde lá ele vai voltar dentro desse contexto esse João você vai para o capítulo 6 agora e essa promesa essa promesa aparece também presente ali de fato aparece no capítulo 11 com Lázaro no capítulo 6 é dizer que a promessa que nós muitas vezes pensamos que aparece só no capítulo 6 está repartida claramente no evangelho de João tanto assim a mesma coisa acontece nos evangelhos se note que o Senhor Mateus a gente pensa olha Jesus vai falar só no capítulo 24 da segunda vinda a verdade que já no capítulo 5 6 e 7 no sermão do monte está falando da vinda do Messias sabe a vinda do Senhor aqueles que podem entrar no reino ficar fora do reino então se nós pensamos em todas as passagens em particular no capítulo 6 fazendo uma conexão com acreditar em ele e assimilar a vida dele na sua própria vida essa é uma questão que sem dúvida é algo é algo muito lindo em que sentido é lindo é lindo no sentido que nós temos uma visão de Jesus Cristo onde ele está está dizendo que para ser parte desse grupo que vai ser recebido por ele e vai ser ressuscitado por ele ou transformado por ele na sua vinda para viver eternamente o mais importante é que nós temos que acreditar em ele e temos que acreditar em ele no jeito que ele quer que nós acreditemos em ele o capítulo 6 é um capítulo até um pouco triste em muitos sentidos porque as pessoas pensaram que ele era o grande Messias rei e quiseram coroá-lo a visão que eles tinham era outra depois ele vai até voltar e falar sobre o pão de vida as pessoas não vão acreditar mais vão ir embora e isso vai perguntar para os seus discípulos você também quer ir embora é dizer que o importante dentro dessa história é sempre pensar que para não ser parte desse grupo especial de pessoas que vão ser ou ressuscitadas ou vão ser transformadas quando Cristo vier nós temos que desde agora começar a acreditar que ele é a única salvação não tem mais sabe não tem outro intermediário entre Deus e o Senhor ele é a verdadeira carne ele é o verdadeiro suco da vida vinho da vida ele é tudo então tendo em mente isso me parece que nós podemos fazer essa conexão com agora o que acontecia em Tessalônica se vocês vão acompanhar a primeira de Tessalonicenses porque uma passagem muito interessante muito sentido sabe por quê porque eu sempre falo para meus estudantes a gente tem que pensar que Paulo nos abre uma janela histórica para reconhecer coisas que aconteciam no passado e que muitas vezes podem ser repetidas inclusive agora no presente e em primeira de Tessalonicenses capítulo 4 o foco eu falaria está no verso 13 sem dúvida depois também no verso final olha ali diz assim capítulo 4 verso 13 irmãos não queremos que vocês ignorem na verdade a respeito dos que dormem para que não fiquem tristes olha ali tristes como os demais que não têm esperança verso 18 portanto consolem uns aos outros com essas palavras então qual é o grande problema dessa comunidade o grande problema é a tristeza agora alguém poderia dizer olha qual é o problema de estar triste triste quando alguém morre você pode ficar triste sem dúvida Paulo não está dizendo que você não pode não ficar triste Paulo está dizendo que o problema quando você fica triste sem esperança é dizer essa tristeza de pensar que as pessoas não vão ressuscitar porque e isso é uma leitura que pode ser a verdade vou dizer agora mesmo é possível não estou dizendo que essa seja a leitura alguns pensam que eles tinham um problema eles pensavam que se a pessoa morria ela já estava fora do reino de Deus é dizer que precisava estar viva para receber a Cristo então se ela morreu já seu tempo acabou não vai ir e estar com Cristo na parousia essa poderia ser uma leitura outra leitura poderia ser simplesmente que eles estavam tristes porque porque sua percepção estava talvez ligada com elementos mais gregos que judíos ok então a visão porque era uma igreja gentil uma comunidade gentil então quer dizer que talvez a visão que eles tinham era uma visão um pouco mais limitada em termos bíblicos lembra-se que Paulo só ficou segundo segundo Atos capítulo 17 ele ficou por muito pouco tempo instruindo eles quer dizer que eles não ficaram com esse estudo bíblico assim gostoso longo que a gente espera que Paulo desce pode ter sido algo breve e eles não e faltou aquele ensino preciso entendeu pastor Júlio faltou aquilo que estava que era chave naquele momento e aquilo que era chave era finalmente a ressurreição então eles ficaram com uma percepção um tanto diferente porque eles participaram na sinagoga então provavelmente eles pensaram ok você morreu e morreu essa esperança talvez não está tão viva mas Paulo vai dizer não olha agora vou te contar a história completa que talvez não consegui te contar completamente e essa história é uma história de transformação e ele vai dizer olha os mortos vão se sustentar primeiro depois os que acreditam nele e isso é interessante porque olha só vinculando com a sua pergunta inicial que aparece em João capítulo 6 verso 14 pois se cremos que Jesus morreu olha ali também nasce Deus mas diante Jesus trará na companhia deles que dormem e aí você vai notar que ele vai dizendo verso 16 porque o mesmo senhor dará sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo etc verso 16 verso 16 no final Deus descerá dos céus e os mortos sem Cristo olha ali em Cristo não qualquer pessoa os mortos sem Cristo ressuscitarão primeiro aquele que fez parte o sangue o corpo de Cristo na sua vida aquele que aceitou a percepção messiânica verdadeira e bíblica aquele que tem claro que Jesus ressuscitou que não um mito então quer dizer que essa é uma passagem muito muito contemporânea sabe muito prática para o dia de hoje o fato de estar triste isso é uma realidade nós ficamos tristes quando um amigo uma pessoa da família morre mas também essa tristeza não é uma tristeza sem esperança não é uma tristeza que não guarda nada porque em Cristo podemos confiar que essa promessa ele vai cumprir porque ele já prometeu aquilo Pastor Olivares e aproveitando aqui uma pergunta que muitos colegas fazem perguntam uma explicação mais técnica quando Paulo falando da ressurreição da volta de Cristo ele diz e nós os vivos subiremos com eles nas nuvens dos céus Paulo tinha um conhecimento escatológico ele sabia que algumas coisas deveriam acontecer antes de Cristo voltar então Paulo ele está aqui usando uma expressão para fortalecer o grupo ele se esqueceu daquilo que aconteceria de que teria que vir o homem da iniquidade etc como que nós explicamos esse texto quando Paulo diz e nós os vivos bom e interessante pensar que esta provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu ou pelo menos a primeira carta que nós temos conhecimento e que foi preservada dentro do canon ela foi escrita aproximadamente no ano 51 depois de Cristo quer dizer que se Jesus ascendeu-se no ano 31 tinha passado 20 anos então a pergunta é então Paulo errou ou ele tem outra visão interessante pensar nisso porque uma questão são duas questões primeiro uma questão da linguagem se você vai para por exemplo primeira de Coríntios capítulo 15 Paulo diz assim e nós seremos transformados interessante ele também está se incluindo né também está se incluindo nessa transformação porque porque Paulo vivia o evangelho como uma questão presente não uma questão futura é verdade nós vivemos a escatologia a parousia a segunda vinda como algo que tem que acontecer mas nós pensamos que a esperança não é uma esperança futura é uma esperança presente e Paulo ensina isso através das suas cartas a fé a transformação a salvação é uma questão presente se ele falar assim nós que seremos transformados ele está se incluindo para ser parte desta esperança ok primeira coisa segunda coisa é interessante que quando você vai para o capítulo 5 da mesma carta você vai notar que Paulo está dizendo entre outras coisas que ele não sabe quando Jesus vai voltar no capítulo 5 ele diz referente às épocas e aos tempos você sabe muito bem verso 2 que o dia do Senhor vai ser como ladrão na noite olha ali está citando os evangelhos sinóticos tem em mente memória sinótica do capítulo 24 de Mateus provavelmente o Marcos capítulo 13 e aí ele está mostrando que vai voltar como ladrão na noite primeira coisa segunda coisa isso é interessante pensar primeira coisa é uma questão da linguagem eu sou parte dessa esperança a segunda ele está dizendo que ele não sabe a gente fica claro quando a gente vai para a segunda tronicência no capítulo 2 diz assim olha a vinda do Senhor vai acontecer mas primeiro o que tem que acontecer é a vinda do homem de pecado e vai numerar aí alguns elementos porém como terceiro argumento final no capítulo 5 ainda em primeira tronicência no capítulo 5 é interessante vocês podem me acompanhar que no verso 3 ele vai falar certo que a destrução vai vir como uma mulher com dores de parto e depois no capítulo 4 ele vai começar a falar de vários elementos que tem que ver com a vida e uma vida certa com Deus uma vida sem Deus e já no verso 10 olha no verso 9 para que fique mais claro capítulo 5 verso 9 porque Deus não destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo olha ali verso 10 chave porque morreu por nós para que vigiemos que durmamos vivamos em união com ele olha ali esse vigiar significa estar mortos esse dormir significa estar vivos então ele está dizendo assim ainda se nós temos de morrer ou temos de viver o importante é estar com Cristo como a gente pode saber que Paulo está falando da mesma coisa que falou anteriormente por o verso 11 o verso 11 diz assim portanto consolam-se uns aos outros edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora repetindo o que falou no capítulo 4 verso 18 quer dizer que Paulo até agora não concluiu esse discurso parabólico que tem que ver com a segunda vinda então Paulo a verdade ele sabia ele está dizendo aí claramente está dizendo olha se eu é de morrer ou viver tenho que viver com Cristo mas eu sou parte dessa esperança e a esperança não é futura só tem que ser vivida agora por isso que em Filipenses capítulo 1 verso 23 ele diz meu desejo é partir e estar com Cristo viver é Cristo morrer é lucro então Paulo ali não está dizendo que ele veria Cristo logo depois da sua morte não é? mas é importante esse texto também né pastor ele estava dizendo que se vivesse estaria em Cristo se morresse estaria com Cristo em algum momento da história quando Cristo voltasse pra você que nos acompanha perceba essa esperança que dá o norte a toda a crença cristã por isso que como o pastor Olivares disse Paulo deixa bem claro que se Cristo morreu e não ressuscitou vã é a nossa fé mas pastor Olivares quando nós olhamos aqui pra o que acontece lá em Coríntios e voltando a falar de Paulo esse extraordinário personagem da Bíblia pra mim depois de Jesus e de Moisés é a pessoa mais importante que temos em termos de conteúdo de forma se tirarmos Jesus ele pra mim equipara-se ali com Moisés e no Novo Testamento não há outro um homem que a sua pregação atingiu praticamente todo mundo conhecido em seus dias que escreveu metade do do Novo Testamento se levarmos em conta aí hebreus não é dentro do Corpus Paulino e tudo mais 1 Coríntios 15 ele fala sobre um mistério e ele explica esse mistério pastor Olivares que mistério é esse que Paulo retrata bom a verdade que no Novo Testamento a palavra misterium misterium que é uma palavra herdada certo das religiões de misterium e que na nossa tradução tem uma computação mais latina a palavra mistério muitas vezes é um elemento ideológico vamos dizer que estava esquecido que não era explicado e que agora vai ser explicado um mistério revelado a verdade muitas vezes essa revelação não é uma revelação completa mas é uma revelação que está sendo explicada em quem isso é cumprido em Efésios ele fala do mistério certo da salvação esse mistério foi que Cristo veio e morreu por nós quer dizer que o mistério é explicado a mesma coisa acontece romano etc e aqui esse mistério tem que ver com um elemento o mistério de ser transformado o mistério da esperança de ter um corpo novo sabe um corpo diferente um corpo transformado um corpo transformado e se você me permitir o capítulo 15 verso 51 bate o verso 55 e isso é muito lindo mas só alguns detalhes por exemplo verso 51 e eis que vou revelar um mistério e todos dormiremos então quer dizer que é um mistério que está sendo explicado um mistério que está sendo revelado e todos dormiremos mas todos seremos transformados olha ali Paulo está também sendo parte dessa esperança não uma esperança que acontece com outros uma esperança acontece com todos num momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque isto corruptível tem que ser transformado etc mas olha ali o verso 54 e uma esperança muito linda diz tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a sua vitória onde está a morte sua guilhão o guilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei etc é interessante pensar nessas questões porque o que está dizendo é que aqui nossa transformação é uma transformação completa é uma transformação para uma nova vida e uma transformação que tem esse grande mistério qual é esse grande mistério é que a transformação vai ser feita tão rápida que você não vai notar primeira coisa e o segundo grande mistério é que não vai ter mais morte olha ali que coisa linda nunca mais morte a morte desaparece para sempre ele pergunta onde está a morte sua guilhão já foi embora desapareceu então quer dizer que essa promesa de ser transformados e que não terá mais morte que uma esperança escatológica que aparece depois no livro de apocalipse etc é uma esperança que nos mostra que na ressurreição de Jesus Cristo que ele conseguiu é por essa ressurreição que nós podemos ser transformados é por essa ressurreição que ele vai voltar e não vai se transformar porque só em ele no capítulo 15 no argumento do capítulo 15 começamos nessa aula hoje essa classe desculpa a escola sabatina ao começo dizendo que tudo está baseado nessa esperança que está no capítulo 15 e esses versos vão coroar esperança dizendo que agora o grande mistério é que nós que estamos talvez doentes estamos envelhecendo olha meu cabelo pastor Júlio envelhecendo operando o cabelo também nós seremos transformados para a glória dele glória em glória então me parece que essa esperança é uma esperança maravilhosa especialmente no mundo que está morrendo cada dia para você que nos acompanha veja o senhor Jesus disse que morreria e morreu disse que ressuscitaria e ressuscitou disse que vai voltar e o que você acha que vai acontecer certamente pastor Lourivales nós queremos que ele virá em breve e essa ressurreição de Cristo é interessante como em três dias em três dias numa sexta num sábado num domingo ele muda completamente a história desse mundo ele aniquila a cabeça da serpente ele pisa na cabeça do diabo Gênesis ele expulsa o príncipe desse mundo João capítulo 12 ele aniquila a morte ele prova vindica o caráter de Deus e ele mostra pra nós que ele vai voltar é um negócio impressionante e é realmente essa tem que ser e deve ser a maior esperança daqueles que hoje se dizem cristãos nada deve ser mais importante na sua vida do que ter no coração esperança do retorno de Cristo pastor Carlos Olivares eu te agradeço muito obrigado por estar conosco aqui neste tema de número oito eu sei que o senhor tem aí muitas atividades pra muita coisa pra ler muita coisa pra escrever muita aula pra preparar mas que Deus te abençoe e continue te usando aí pra lecionar o novo testamento um privilégio poder ser seu colega aqui na FAT na faculdade na faculdade de teologia e lhe dizer que eu ouço converso com os alunos e não são poucos que falam muito bem das suas aulas um disse outro dia eu choro em quase toda aula que lhe dá que Deus te abençoe grandemente pra continuar te usando nesse momento difícil enfrentamos onde cada um pega o youtube uma câmera um microfone fala o que quer e diz tanta bobagem sobre a bíblia sem nem ao menos ter a menor noção do que está fazendo pessoas que conhecem da bíblia e ensinam é muito importante obrigado porque o senhor tem se dedicado a isso eu queria pedir que o senhor pudesse depois das suas palavras finais também fazer uma oração abençoando aqueles que estão nos acompanhando por favor claro só um detalhe pastor Júlio o que você falou certo foi algo muito lindo no sentido de que Jesus cumpriu sua promesa ele vai cumprir sua promesa e eu queria só destacar o final que você falou a esperança do cristão finalmente está uma promessa uma promessa que não é só pela fé algo que realmente aconteceu é dizer que nossa fé é uma fé viva porque está viva na história viva a nossa vida e viva também em algo que ainda não aconteceu mas vai acontecer porque o anterior como você destacou muito bem já aconteceu como foi prometido vamos orar pai querido muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado pela esperança que temos em Jesus Cristo a nossa única esperança eu te peço senhor que em cada momento triste desespero momento de abandono momento assim que podemos estar vivendo agora possamos sempre nos aferrar nessa esperança única que é a esperança da parousia uma esperança real uma esperança que muito em breve vai acontecer que eu te peço senhor para que nosso dia a dia sempre esteja com Jesus Cristo para que possamos estar cheios de ele quando ele voltar possamos escutar a voz do grande mestre que nos chama para estar com ele obrigado pai por tudo fica conosco em nome de Jesus amém amém